Eu vou te ensinar uma das sequências mais usadas no violão, uma das progressões mais usadas na música comercial, que é a tônica, o terceiro grau, o quarto e o quinto grau. Eu vou te dar três exemplos de músicas aqui pra você ficar ligado. Por exemplo, a tônica em Sol maior. Qual é o terceiro grau de Sol maior? É Si menor, quarto grau, Dó. E o quinto grau, o Ré maior. Então, imagine aqui a música do Maná. A música do Maná, quem que lembra? Essa foi um exemplo. Agora, e essa aqui também, do Zé Ramalho. Ó, outra música aqui também, ó. Ó, no acorde de Ré maior agora, ó. Ó, uma tarde tão linda de Sol, ó, ela me apareceu. Mesma sequência, só muda a tonalidade de cada música. Nós estamos usando de cada acorde aqui a tônica, o primeiro grau ali, né? Que é o acorde principal, o acorde ali dominante ali, fundamental. E aí a gente vai pro terceiro grau, o quarto e o quinto grau de cada acorde. Então, pega essa sequência de Sol. Si menor. O Sol foi a tônica, o primeiro grau. O Si menor já é o terceiro grau, ó. Tá vendo? O quarto grau, Dó. E o quinto grau, Ré. Isso no acorde de Sol. Agora, se você tiver no acorde de Dó maior. Dó maior é a tônica. Primeiro grau. Agora, o terceiro grau de Dó maior, Mi menor. O quarto grau de Dó, Fá. E o quinto grau de Dó, Sol. Qualquer música ali que tiver essa sequência aqui, você pode mudar a tonalidade, só seguir os graus. Por exemplo, agora no acorde de Ré maior. Qual é o terceiro grau de Ré maior? Fá sustenido menor. O quarto grau, Sol. E o quinto grau, Lá maior. Matou a charada. Agora é só você deixar o seu like. Deixe nos comentários qual tipo de aulas que você gostaria de assistir aqui no canal, de estudar aqui no canal, junto comigo. Eu vou deixar também, na descrição desse vídeo, o link para os nossos cursos. Ó, valor maravilhoso, mão mãozinha com açúcar, que você pode dividir em até 12 vezes num cartão. Aulas pegando do nível 0 até o nível avançado. Aulas pra você que já toca bastante coisa no violão. Temos o e-book também com 100 músicas cifradas completas, com letras, acordes, ritmos e os solos com as tablaturas. E se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito. E deixe o seu joinha também. Tá bom? Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.